Bem-vindo ao canal Acredite Nessa História. Aqui, você irá encontrar curiosidades surpreendentes sobre seus famosos favoritos. Lázaro Ramos acaba de receber alta do hospital e inicia período de repouso em casa. Inscreva-se agora para não perder nenhuma novidade. Lázaro Ramos já retornou ao conforto de sua residência após um susto de saúde na última sexta-feira, 19. Na ocasião, o artista não se sentiu bem em sua casa em Salvador, Bahia, sendo prontamente conduzido ao Hospital Mater Dei por sua esposa, Thais Araújo. De acordo com a assessoria de imprensa do ator, conhecido por seu papel como o detetive Mário fofoca na série A Elas por Elas, Lázaro já recebeu alta e está agora em casa, onde seguirá um período de repouso para uma completa recuperação. Os exames realizados pela equipe médica indicaram que Lázaro Ramos estava enfrentando um quadro de estafa, uma condição que requer cuidados e descansa. O boletim divulgado pelo Hospital Mater Dei, durante a internação do ator, esclareceu a situação, conforme segue abaixo. Confirmamos que na sexta-feira, dia 19 de janeiro, Lázaro Ramos não se sentiu bem em sua residência em Salvador, após análise clínica, foi diagnosticado que Ramos estava com estafa. Seguindo as orientações médicas, ele permanecerá em repouso durante a próxima semana, recebendo alta neste domingo, dia 21, informou a nota. Esperamos que você tenha gostado de descobrir curiosidades surpreendentes sobre seus famosos favoritos em nosso canal Acredite Nessa História. Se você é nova por aqui, seja muito bem-vinda. Inscreva-se agora no nosso canal para ficar por dentro das notícias dos famosos e não perder nada. Ative o sininho para ser avisado sempre que postarmos um novo vídeo. Obrigada por assistir. Tchau. 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 Tchau.